Quarta-feira, dia 28 de abril e nós estamos iniciando mais um Conecta ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. E você nos acompanha pela TVA, pelo canal do YouTube e também pelas redes sociais, arroba Assembleia SC. Hoje comigo aqui no Conecta o jornalista João Guedes da Rádio Aérea. Boa tarde, João. E a gente já vai começar falando, né, João, das atividades, das reuniões de comissões que aconteceram pela manhã aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas a Comissão de Finanças e Tributação, uma comissão importante para a casa, importante para que os projetos que vão ter impacto na nossa vida sejam aprovados e sejam de forma coerente e que possam ser aplicados. Essa reunião hoje foi longa e teve pautas importantes, né, João? É, a reunião da Comissão de Finanças, hoje aqui pela manhã na Assembleia Legislativa, a gente pode destacar dessa reunião a aprovação de um projeto do deputado Milton Obos, do PSD, o projeto número 106 de 2021, que trata de um dos grandes temas do momento aqui na Assembleia Legislativa, que é o combate à pandemia da Covid-19. Nesse caso, o projeto, esse que foi aprovado pela Comissão de Finanças, ele garante a isenção do ICMS, do principal imposto estadual, sobre transações, compra, importação e também o transporte de oxigênio medicinal, oxigênio hospitalar, que é um produto que é muito importante para as unidades de saúde, tanto do setor público, tanto quanto no setor privado, para o atendimento dos pacientes que estão acometidos com a Covid-19. O objetivo dessa proposta, ao reduzir, ou melhor, ao isentar o imposto sobre esse insumo, é reduzir o custo que tem os hospitais, tanto os públicos quanto os privados, como também os filantrópicos, na aquisição desse material que é fundamental para o atendimento dos pacientes nesse momento de pandemia, em que os hospitais estão muito demandados por conta do alto número de casos. Essa proposta passou na Comissão de Finanças e a expectativa é que ela já seja votada agora à tarde aqui no plenário Osni Regis da Assembleia Legislativa. Na verdade, essa proposta que foi aprovada hoje pode entrar na pauta desta tarde, daqui a pouquinho, às 14 horas, às 2 horas da tarde, começa a sessão ordinária. Existe aí uma necessidade de que ela seja realmente aprovada, até por conta dessa questão dos leitos de UTI, que apesar de Santa Catarina estar numa situação um pouquinho menos desfavorável do que estava em março, ainda assim é um momento crítico da pandemia, né, João? Sim, é um momento em que existe uma, de qualquer forma, mesmo que não haja aquela situação de colapso, né, houve aquela fila de pacientes esperando pela internação, agora existe esse atendimento, mas de qualquer forma existe essa necessidade. Além disso, outros estados vêm implantando essa medida, essa medida foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, e também é importante que Santa Catarina se alinhasse para evitar que os fornecedores de oxigênio hospitalar priorizassem aqueles estados que já estabeleceram essa isenção do ICMS. E por falar na questão da Covid-19, obviamente o mundo inteiro, né, fala deste assunto e não é diferente aqui no Parlamento Estadual, uma vez que os 40 deputados representam a sociedade catarinense, os anseios, as necessidades de todos os cidadãos de Santa Catarina, a Comissão de Saúde também se reuniu na manhã de hoje e um projeto importante, também relacionado a esse combate desta pandemia, foi aprovado, né, João? Exatamente, os deputados da Comissão de Saúde aprovaram um projeto do deputado Waldir Cobalchini, que permite que o setor privado, permite que empresas façam a aquisição de vacinas diretamente das farmacêuticas, né, diretamente dos fornecedores, sem depender desse fornecimento pelo Ministério da Saúde. Essa proposta, ela prevê alguns critérios, né, como que a vacina que possa ser adquirida pelas empresas aqui em Santa Catarina, ela deve ter uma eficácia mínima de 50% e esse imunizante deve ser, deve ter uma autorização da Anvisa antes de ser adquirido por essas empresas. Essa proposta, ela passou na Comissão de Saúde, na manhã dessa quarta-feira, recebeu uma emenda do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que incluiu algumas exigências para as empresas que venham a fazer a aquisição de imunizantes. Essa emenda do deputado Vicente Caropreso, ela incluiu a exigência de que 50% das vacinas adquiridas sejam doadas ao Sistema Único de Saúde e também a exigência de que as empresas, ao aplicarem as vacinas, observem a ordem dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Como essa proposta recebeu na Comissão de Saúde uma emenda, ela ainda precisa voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para a votação no plenário aqui da Assembleia. Na verdade, existe uma discussão em torno dessas aprovações que estão sendo feitas pelos parlamentares em Santa Catarina no que diz respeito à Covid-19, porque dá a impressão que o projeto foi aprovado, mas que não tem vacina. Ora, na verdade, neste momento não tem, mas a partir do momento que, por exemplo, uma farmacêutica estiver disponibilidade de fornecer via particular as vacinas, Santa Catarina já tem as ferramentas legais para que isso seja feito. Então, é o parlamento catarinense se antecipando neste processo para que, quando possível, uma aquisição acontecer por laboratórios ou até mesmo por empresas privadas, isso possa ocorrer em Santa Catarina e, como explicou o João, que o SUS receba a partir disso, neste caso com a emenda, 50% do que for adquirido. A gente vai dar um giro agora rápido pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. O Lucas Diniz está aqui conosco. Tudo bem, Lucas? Qual o projeto que você traz aí de destaque nas nossas redes sociais? Tudo bem? Oi, João. Oi, Suelen. Oi para vocês aí que nos acompanham em casa. Então, a gente, no nosso quadro de hoje, que é o do deputado na rede, a gente vai destacar, a gente vai, é a vez do Jean Kouman. Jean Kouman, ele fez uma postagem sobre uma visita que ele fez no Centro de Inovação de Blumenau. Então, o Centro de Inovação de Blumenau, ele está aberto desde o final do ano passado e ele integra uma série de tecnologias, inclusive eixos de têxtil, eixos da saúde, metal mecânico, etc. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa visita que o Jean Kouman fez, é só acessar as redes dele. O Instagram dele é jean.kouman. Tá certo, Lucas. Daqui a pouco você volta com o projeto de lei que está tramitando aqui na casa, né, Lucas, do deputado Ismael dos Santos. Daqui a pouco a galera pode acompanhar com o Lucas aqui, né? Isso. Obrigada, Lucas. O Lucas volta para a redação e daqui a pouco traz mais novidades aqui para nós. E eu vou voltar a falar com o João sobre os projetos de lei, agora os que foram aprovados na tarde de ontem, na nossa ordem do dia da sessão ordinária da terça-feira. Ou seja, os projetos que foram aprovados e que agora, né, seguem aí para possível sanção ou veto da governadora interina do Estado. De ontem, João, quais seriam os destaques das aprovações que aconteceram aqui no plenário? Bom, Suelen, a gente estava falando agora um pouco da questão das vacinas, né? Vacinas. Então, uma medida provisória do governo do Estado relacionada à questão do combate à pandemia, combate à Covid-19, foi um dos destaques da votação da sessão ordinária de ontem. Os deputados aprovaram a admissibilidade dessa medida provisória que prorroga até o dia 30 de junho a validade de uma lei que permite que o governo do Estado faça o ressarcimento de hospitais pelas despesas, pelas diárias de leitos de UTI que foram oferecidos antes mesmo da homologação pelo Ministério da Saúde, homologação pelo SUS, que é um procedimento que os hospitais acabam fazendo, oferecem o leito devido à alta demanda provocada pela pandemia, antes mesmo de poder receber os recursos do SUS. Na verdade, ele não estava efetivamente credenciado no Ministério da Saúde, né, João? O hospital se apressa em oferecer esse leito efetivamente para poder atender a população, mas ele acaba ficando com esse prejuízo. Aí, para atender, para cobrir esse prejuízo que os hospitais têm, depois de oferecer o leito de UTI, o governo do Estado faz esse ressarcimento, que é R$ 1.600 por dia de leito. E existe essa lei que permite que o governo do Estado faça isso, mas essa lei era válida até 31 de março, então foi preciso essa medida provisória para permitir a prorrogação. É, na verdade, outras questões estão sendo prorrogadas por conta da questão da pandemia da Covid-19, obviamente não era previsível e ainda não é saber o fim da pandemia, né, a gente ainda não tem certeza. Então, muitas medidas provisórias voltaram, na verdade, né, João? Na verdade, temas retornaram para cá em forma de medida provisória para prorrogar prazos, como calamidade pública e também o pagamento dos leitos, né? É, e também a questão da gratificação de profissionais de saúde que também vem sendo objeto de medidas provisórias. Foram prorrogadas primeiro até o fim de março e agora foram prorrogadas novamente até o dia 30 de junho. A gente estava falando da MP relacionada à saúde, também a educação é tema de um dos projetos de lei que foi destaque na ordem do dia agora da terça-feira. Os deputados aprovaram o projeto de autoria do governo do Estado que cria um novo conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb, que é o fundo, o principal fundo de recursos para a educação aqui no Brasil. No caso, esse conselho vai controlar ou vai monitorar, acompanhar, fiscalizar a aplicação desses recursos aqui no Estado de Santa Catarina. A gente lembra que o Fundeb é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Esse conselho já existia desde 2008, mas como o Congresso Nacional aprovou um novo Fundeb, novas regras para o Fundeb no ano passado, a legislação nacional exige que seja criado um novo conselho aqui em Santa Catarina. Então, esse conselho foi aprovado aqui, ele tem 17 membros com representantes do governo do Estado, das prefeituras, do setor estudantil, também dos professores e até da sociedade civil. E esse conselho vai cuidar da aplicação, das contas da educação aqui no Estado e também eventualmente fazer visitas em loco nas escolas. João, bacana você falar porque ontem eu e o Marcelo aqui no Conecta falamos que esse projeto, inclusive o Marcelo também explicou um pouco dessa questão do Fundeb que o João está falando, que esse projeto estava na pauta. Obviamente estava na pauta para ser aprovado e como o João explicou, ele foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa de ontem. Portanto, ele segue agora para a sanção da governadora para então, a partir daí, ser implementado no Estado de Santa Catarina esse novo modelo de conselho que os membros devem permanecer, pelo que diz a lei, por quatro anos. Além desse projeto, teve a questão da manutenção das obras, uma espécie de manual que foi aprovado ontem também, né, João? Exatamente. É um projeto de lei número 231 de 2020 que ele cria a figura do manual de manutenção nas obras contratadas pelo poder público aqui em Santa Catarina. Não vale apenas para as obras contratadas pelo governo do Estado, obras contratadas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, também aqui pela própria Assembleia Legislativa. Isso significa que toda vez que uma construtora for contratada para realizar uma obra para o poder público, no momento da inauguração, ela precisa entregar para o contratante, para o poder contratante, um manual prevendo toda a rotina de manutenção, tudo o que precisa ser feito para a conservação daquela estrutura, também regras para vistoria, que periodicidade devem ser feitas as vistorias, quais vistorias devem ser feitas. Esse projeto, ele foi elaborado pelos deputados da CPI da Ponte Ercílio Luz, que no ano de 2019 se debruçou sobre todos os contratos das últimas décadas de recuperação e reforma dessa estrutura localizada aqui na capital. Os deputados, até na justificativa da proposta, eles colocam que prever essa manutenção adequada das estruturas públicas pode evitar prejuízos futuros para o poder público, como foram os prejuízos que o estado catarinense teve com a Ponte Ercílio Luz, que ficou muitos anos interditada e exigiu muito investimento para a reforma para que ela pudesse voltar a ser utilizada aqui em Florianópolis. É um resultado aí de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, efetivamente agora aprovada no plenário. Antes de encerrar o Conecta de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa já deve iniciar a sessão ordinária. O Lucas vai só falar daquele projeto de lei que já está lá nas redes sociais, né Lucas? Isso, é um projeto do Ismael dos Santos, ele avançou na Assembleia, então ele passou na CCJ já e ele obriga que locadoras de carro tenham um veículo, tenham veículos adaptados para pessoas com deficiência. Então ele obriga a frota de 20 veículos, teria um veículo adaptado para pessoas com deficiência. Quem quiser saber mais informações, né Lucas? Já está lá, vocês estão vendo aí na tela, no Instagram da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no nosso Facebook e também ali no site da Assembleia Legislativa, lesc.sc.gov.br, né Lucas? Exatamente. Então se você quiser saber um pouco mais e quem sabe dá a sua opinião sobre esse projeto também, nos siga lá, arroba Assembleia.sc. Tá certo, obrigada Lucas, obrigada João Guedes. A gente vai voltar para a redação porque voltamos agora com a cobertura da sessão ordinária desta quarta-feira, dia 28 de abril, que você acompanha ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também pela TVA. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho